Na cidade de Medina, um homem de 28 anos foi preso, suspeito de esfaquear uma mulher, isso no meio da rua. É, ué, segundo o registro policial, o criminoso, a Ilamonier, não aceitava o término do relacionamento com a vítima. Como é que tem esse tantão de caso assim, né? Terminou o relacionamento, não conforma, vou dar uma facada nela. Ó, 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 espia só. O tenente Danilo Guedes, ele estava nessa ocorrência, ele vai contar pra gente. Põe ele, vai falar aí, desce. No local, os militares depararam com essa pessoa, essa vítima, com uma faca encravada nas costas, tendo os militares aí prestado socorro imediato, conduzindo ela até o hospital da cidade de Medina. Foi efetuado levantamento de informações e constatado que o fato teria se dado, em razão de um término de relacionamento, em que o autor, ele não se conformava, aí com o rompimento do relacionamento com essa vítima. Nesse momento, foi efetuado um rastreamento e os militares receberam informação que ele estava escondido aí numa área de mata fechada, próxima à Fazenda da Aliança, aí na cidade de Medina. Os militares deslocaram até o local, tendo conseguido localizar esse autor, que ele estava bem machucado, nessa região aqui de mata fechada, onde ele escondia. Era uma região que havia muitos espinhos e ele estava bastante ensanguentado, contudo, foi prestado atendimento médico a esse autor e ele foi conduzido aí até a delegacia de polícia civil na cidade de Medina, até a presença da autoridade de polícia judiciária para prestar esclarecimentos. A vítima foi socorrida pelos militares até o hospital e, posteriormente, ela foi levada até a cidade de Caflotone, onde se encontra em situação estável até o presente momento. É, o que um dia era amor, né? Hein? O que um dia já foi amor. É, terminou na delegacia. O que um dia já foi amor, virou esfaqueamento. É. Meu Deus.